Vladimir Putin esteve em Sebastopol para as celebrações da vitória russa sobre os nazistas em 1945. A data é celebrada pelo país no dia 9 de maio. Esta foi a primeira visita do presidente à península do sul da Ucrânia, anexada em março à Rússia. Mais cedo, Putin assistiu ao tradicional desfile militar na Praça Vermelha, em Moscou, também em comemoração à vitória sobre a Alemanha nazista há 69 anos. Este é o dia do triunfo nacional do orgulho do nosso povo, um dia de tristeza e de comemoração. A anexação da Crimeia à Rússia, em março, foi o estopim para a pior crise entre russos e ocidentais desde o fim da Guerra Fria.